Galerinha, hoje eu vou tentar ativar minha Vubibox rara, então eu vou colocar meus monstros raras aqui dentro da Vubibox aqui, né? Então, gente, eu li aqui, eu tenho 13 de 18 monstros raras, então é que eu tenho bastante. Só faltam 5 ou 6, mas eu acho que eu já vou tentar ativar minha Vubibox. Eu tô tendendo o preço também, eu gasto de amante, mas chega de enrolação já, vamos colocar os monstros aqui. Essa de... essa de fazer, vai dando meu coração, porque foi um pouco difícil de eu seguir essas monstros, mas tudo bem, é por uma boa casa. E eu vou colocar os monstros raras, e eu vou cantar das potentes. Eita, tá um pouquinho travado, mas está indo. Eita, tá bem travado, gente, mas tô conseguindo colocar meus monstros. Ah, eu já coloquei... é porque eu já coloquei meu monstros no raro. Eita, eu vou colocar o meu Vubibox raro aqui, eu tinha que seguir bom, mas saiu o raro repetido. Ok. Já coloquei todos os meus monstros raros. Agora vamos ver os diamantes que eu vou ter que gastar agora. Nossa, na verdade parece que são raros. 2 blocos, né? Muito bem. 76 diamantes? Ah, cara, eu tô com 113 aqui, acho que vale a pena, né? Então, vamos lá. 3, 2, 1... Gastei diamante. Eu vou ativar agora. Gente, eu vou ativar minha Vubibox. Agora, 3, 2, 1... Ativei minha Vubibox rara. Caraca, gente, eu vou ativar minha Vubibox rara. Eu tenho Vubibox rara. Classe super natural. Caraca, gente, eu tô tão feliz. Eu consegui a Vubibox rara. Agora, pra eu conseguir a Vubibox rara, vai demorar um milhão de anos. Porque eu não tenho nenhum monstro raro. Beto aqui na Lidia de Porto. Gente, eu tenho a Vubibox rara. Eu tô tão feliz. Gente, eu tô muito feliz, Eba. Eu consegui a Vubibox rara. Tchau, tchau.